Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi na minha Glambox de dezembro do ano passado agora, 2018. Eu cheguei de viagem e já tinha chego a minha Glambox de dezembro, tá? Já realmente demorou um pouco, né, pra chegar, chegou dia 2 de janeiro, mas é só agora que eu tô fazendo o vídeo, porque é só agora que eu voltei de viagem, tá bom? A edição de dezembro foi a Beach Please, e quer dizer praia, por favor, e não veio caixa, veio essa sacolinha de praia transparente, muito linda, muito fofa, que eu adorei. E agora eu vou mostrar pra vocês produtinho por produtinho, mostrando a validade, mostrando tudo. Pra quem não sabe, a Glambox é uma caixa de produtos de beleza, de cosméticos, que você recebe todo mês na sua casa, você paga uma mensalidade, pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual. Eu assinei a anual, tá? Porque eu realmente quero trazer produtos diferentes aqui pro canal, não ficar só nos importados, quero trazer nacionais também, tá? Então é um jeito legal de testar e de mostrar pra vocês também o que eu acho dos produtos nacionais, tá bom? Se você quiser usar um código de desconto, vou deixar aqui no box de informações e aqui na tela passando também, eu não recebo nada com isso, não sou patrocinada pela Glambox, nada, 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 tá? É só um desconto pra vocês mesmo. E a edição de janeiro ainda não chegou, não recebi, deve chegar lá pra comecinho de fevereiro, né? Assim como essa daqui chegou em janeiro. E aí eu volto pra mostrar de janeiro pra vocês também, tá? Eu já pesquisei sobre e realmente tem meninas que recebem coisas boas, tem meninas que recebem coisas não tão boas, tem gente que reclama que vem próximo da validade. Então não sei, vou mostrar pra vocês produtinho por produtinho que veio aqui dentro. Vou falar dos valores pra ver se compensa, porque a minha anual é R$59,90, se eu não me engano. Então por mês eu pago R$59,90 e é um contrato de um ano, tá bom? Então é isso, gente. Bora lá ver o que tem aqui dentro. Bom, gente, então vou mostrar pra vocês aí o que que veio dentro da sacola. Essa é a sacola, achei bem bonitinha, transparente, bem de praia mesmo. Primeira coisa então é esses dois giletes aí da Bic, por R$10,90 eu achei na internet. Sabonete da Palma Olive por R$2,59. Esse Propantol Derma, que é uma solução hidratante, o média de preço na internet tá R$15,00, tá? Tem sites que tá mais caro, tem sites que tá mais barato um pouco. O Fultner, eu fiquei impressionada com o valor desse daí, que é um creme reparador para os pés. E na internet a média de preço é R$60,00, tem sites que tá até R$75,00. Eu já tenho usado e tenho gostado bastante, eu achei que por esse aí já valeu a pena, né? Então compensou já só por causa dele. Veio o batom também da Queen, por R$4,90, eu achei online. E ele veio meio derretido, assim, sabe? Também não gostei da cor muito escura. Esses foram os produtinhos full sizes, né? Então vieram cinco total, tamanho normal. E aí veio algumas amostrinhas também. Veio esse Cleansing Oil, demaquilante facial em óleo, né? Da Biore. E aí, gente, eu lembrei que eu tava esquecendo de mostrar a validade. Então, Fultner, 2019, 8 de 2019, esse outro 6 de 2020. O sabonete não tinha validade, o batom era 6 de 2021. E aí veio mais algumas amostrinhas. Não sei por que veio shampoo Platinum, que é pra cabelos loiros ou platinados. Acabei dando pra minha mãe, que é loira, mas eu deixei bem claro no meu cadastro que eu sou ruiva, né? E aí veio também esse creme firmador da Monange. A amostrinha grátis. E aí, tô mostrando pra vocês a validade. Veio bem próximo da validade, mas é só uma amostrinha. Provavelmente vou usar rapidinho. Veio também essa amostrinha do Cenário Bronze Fator 30, protetor. E a validade até que veio boa. Veio dois sachês desse pó sol da Caladril. Validade boa também. Então foi isso, gente. Esses foram os produtos. Eu gostei, eu tava precisando de algumas coisas que vieram. E realmente, o fato de ter vindo shampoo pra loiras, não sei por que que eles enviaram. Porque realmente, na minha ficha do meu cadastro, eu coloquei que sou ruiva, né? Eles fazem, antes de você fechar lá o pacote, eles pedem pra você preencher o cadastro pessoal, tá? Então, se você tem pele oleosa, se tem pele seca, se o seu cabelo é oleoso, se o seu cabelo é seco, cor de cabelo. Se você tem química no cabelo. Eles perguntam tudo. Então, não sei realmente por que deu esse bug aí. Vou mandar até uma mensagem pra eles. E ver se meus dados estão realmente corretos. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aí. Comenta aqui embaixo o que veio na sua Glambox de dezembro de 2018. Pra eu saber se foi melhor ou pior que a minha. Normalmente, é mais ou menos a mesma coisa, uma coisa em outra que muda. Não gostei do batom, por exemplo. Pra mim é a mesma coisa que nada. Porque ele veio derretido. Não é bonito a cor. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Grande beijo. E até a próxima.